Olá pra você que nos acompanha. Na região norte a chuva segue intensa nesta quinta-feira, especialmente sobre o leste e norte do Amazonas, em Roraima e no oeste e interior do Pará. Por lá, a Zecite, zona de convergência intertropical, ainda provoca temporais, sobre Amapá e também em Belém. Nas demais áreas o dia será quente, com períodos de sol e também de chuva forte. O Agroclima fica por aqui, mas eu volto a qualquer momento com mais táxis para a sua região.